A gente fala com o Capricórnio, vamos ver como vai ser a semana dos Capricornianos, da minha mamãe, mais uma turminha aí. É, a mamãe do Miguel, minha tia Ana. Momento positivo para os relacionamentos, tá? Momento muito positivo para os relacionamentos. É interessante, principalmente para a mulher Capricorniana, saber levar esse relacionamento numa boa flexibilidade. Atenção Capricorniano também, flexibilidade. Por quê? Porque boas vibrações virão se você tiver na flexibilidade. Jogo de cintura. Jogo de cintura, tranquilidade, saber usar o cotidiano, a rotina ao seu favor, principalmente nesses momentos tão ruins que a gente está passando. Não deixar ancorar de uma forma nociva, não. Estabiliza da forma positiva e flexível. Assim sendo, sua saúde também estabiliza e o emocional fica incrivelmente positivo. Para quê? Para amanhã ou depois, você que está desempregado, conseguiu seu emprego, sair para trabalhar. Você que está trabalhando, provavelmente, a maioria dos Capricornianos que aqui estão sendo mostrados, estão trabalhando em casa. Então, é necessário que se organize também, para que não embole o meio-campo nos seus relacionamentos. E a flexibilidade também faz parte disso. E se você, de repente, precisa trabalhar na rua, tenha os seus cuidados. Olhe para você, mas olhe para o próximo. Tá bom? Ok, maravilha. Ótima semana, Capricorniano. Ótima semana, Capricorniano.